Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast do Drops. A gente tem contado a respeito das canções que a gente tem aí no canal. E nessa vez a gente quer falar a respeito da canção que nós vamos soltar logo mais. E a música chama-se Eu Provei e Viu. Uma música que, cara, especialmente pra mim, é uma das canções mais bonitas já produzidas pelo Ministério aí, pelo Paulinho. Eu sou, nossa, eu gosto demais dessa canção e sou muito abençoado. Toda vez que a gente toca aqui na igreja, eu sou muito ministrado. E aí, Paulinho, como é que você tá? Tudo certo? E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, gente? Uma alegria estar aqui. Muito bom a gente trocar essa ideia. Muito bom poder gravar mais um podcast com você, meu amigo. Muito bom conhecer as canções. E, bom, essa canção é uma canção que a gente vai soltar nessas próximas semanas aí. Nessa próxima semana a gente vai soltar e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Urso, manda ver. Conta um pouquinho a respeito da história dessa canção. A gente sempre quer saber um pouquinho de como você fez, o momento que você estava vivendo, né? E conta um pouquinho do que aconteceu na produção dessa música. Legal, mano. Bom, essa música foi construída, assim, em partes. Eu não sei nem se você vai lembrar disso, mas eu lembro quando você ouviu o refrão dela. A gente foi ministrar numa igreja juntos, mano. E você terminou de pregar e a gente ficou tocando, assim, e me veio essa frase. Tipo, veio o refrãozinho, né? Eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. Enfim. E ficou, mano. E guardei isso. E fiquei orando em cima. E, enfim. E orando em cima da canção. E a gente sempre fala isso, né? Que muitas das nossas canções, elas... A gente tem como matéria-prima a igreja, né? A gente já fez outros podcasts aqui. A gente falou sobre isso. Que a igreja é uma das melhores matérias-primas que a gente tem pra escrever e compor. E, cara, essa canção também, em especial, ela carrega uma história muito legal. Porque ela... Eu lembro que foi uma época onde alguns irmãos da igreja começaram a receber diagnósticos de doenças. Assim, falando de forma bem, talvez, específica. Até um dos pastores, né? O pastor Luiz, ele tinha recebido um diagnóstico de um quadro de doenças. Enfim, foi depois que a gente já tinha escrito a canção. Mas foi uma coisa que veio pra gerar uma confirmação, assim, no que a gente tava liberando. Salmos 34 fala... Provai e vede que o Senhor é bom. E, enfim. A gente tinha esse refrão. Eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. E eu comecei a mergulhar nesse refrão pra entender o que que a gente canta quando a gente canta isso. Eu provei e eu vi. E daí a gente foi buscar na palavra, o que tava no nosso coração foi assim. Bom, a gente precisa cantar, então, de situações onde Deus manifestou a bondade dele. E eu creio nisso. A palavra fala também isso, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, se eu me lembro do que Jesus fez atrás, isso também me ajuda a olhar pro futuro e saber que ele é fiel pra fazer. Então, é por isso que daí a estrofe, a gente começa falando, tu és o Deus que abriu o mar, tu és o Deus que parou o sol, tu és o fogo. Enfim, a ideia é fazer isso, é declarar o que Deus já fez, o que Deus é e olhar pro futuro com essa perspectiva. Você escreveu junto com a Beca, você aí? Sim. Você foi pensando junto com ela, montando? Sim. Sim, aí, aquele esquema de escrevendo, eu mostrava pra ela, dela sugeria e tal. E daí a gente foi lapidando juntos. Bom, lembrando só o comecinho, então, da canção, você fala, são declarações de fé, declarações de momentos onde Deus veio e ele se mostrou bom. Então, a primeira é quando o sol parou, lá com Josué, a segunda vez é quando Deus abriu o mar com Moisés. É, é isso, mano. Então, a primeira parte a gente lembra desse episódio de Josué, depois de Moisés. E aí, a intenção na poesia foi falar lá de trás e depois trazer pra cá. Então, quando a gente fala, tu és o fogo que habita em mim. Então, ou seja, eu me lembrei de lá, eu trouxe isso pra hoje. É, tu és o vento que sopra hoje aqui. Pra mim, isso é muito forte, mano. Eu amo quando eu sou a igreja cantando essa parte. Porque, tipo, parece que posiciona a gente, assim, sabe? É, a gente lembrou de Deus lá, esse Deus de lá tá aqui hoje. É, é muito forte. E da gente declara, você já fez, você fará. Enfim, aí vai embora. Muito, muito, muito forte. Depois, entra no refrão, né, que é Eu provei e vi, o quão bom tu és, eis-me aqui, Jesus de novo, né? Isso. Muito, muito forte essa canção. Bom, você tava falando, então, você fez escrever um pouquinho com a Rebeca. O pessoal do Louvor também tava junto, o pessoal da banda também participou na criação. Sim, mano. Os meninos, eles sempre, eles auxiliam muito a gente nisso, assim, né? Eles ajudam a pensar e estruturar e a gente vai construindo juntos. Uma parte que eles me ajudaram muito a construir foi na ponte, lá no final. Quando a gente fala, você não muda, você não falhará, você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez. Essa parte eles ajudaram, vocês? Ajudaram. Eles me ajudaram principalmente no instrumental, assim, né? A escrita foi mais eu e a Beca. É, mas toda a convenção, assim, os acordes pra dar aquela ideia de parar e soltar, assim. Bom, depois o pessoal vai ouvir e vai saber do que a gente tá falando. Mas, é, porque eu acredito muito nisso também, Pedro. Eu acho que, cara, quando a gente consegue traduzir na música, assim, construir essa dinâmica de expectativa, de... Pra mim não ia fazer sentido. Essa música, ela não podia ser uma música mais contemplativa, assim, entende? Tanto que a levada dela, ela é uma música que, de pulso, assim, tipo, ela... A intenção dela é fazer a gente caminhar e, tipo... Ter fé e entender o que Deus vai fazer, né? É, eu diria que, assim, é quase que um ímpeto de guerra, assim, de batalha, sabe? Então, os meninos, eles me ajudaram a construir essa intenção, assim. Isso é muito legal, né? De como não só a letra, mas o instrumental, ele tem esse poder de caminhar e direcionar a canção pra esse lugar. De uma declaração de fé. Porque, pra mim, quando eu penso nessa canção, eu penso numa declaração de fé. Toda vez que eu canto ela, eu canto pensando na minha fé, eu canto pensando naquilo que Deus quer fazer, no que Ele já fez e o que Ele quer fazer agora, através da minha vida, nas minhas expectativas, no que eu tenho de desafios pessoais. Isso é muito forte, né? E eu até tava pensando nisso, né? Você é uma prova de fé na sua vida, né? Eu sei que você contou o seu testemunho um pouquinho pro meu pai, acho que numa das lives há um tempinho atrás. Mas você é uma... Na sua vida, eu vejo uma prova de fé do Senhor, né? Você provou da bondade de Deus, tanto na vida dos seus pais, né? Seus pais caminhando pra Jesus e toda a história deles vindo pro Senhor e depois se tornando pastores aqui na igreja. E você mesmo, no milagre, na sua vida. Você quer falar um pouquinho disso também? Sim, mano. Muito massa você falar isso. Não tava no script, né? É que eu pensei nisso agora mesmo. Pois é, faz muito sentido, olhando agora. Muita gente não sabe, cara, mas eu tenho uma perda auditiva bem severa no ouvido esquerdo. Sou praticamente surdo do ouvido esquerdo. E quando eu tinha seis anos de idade, eu comecei a ter vários quadros de infecção, assim. E, enfim, muita dor, tal, tal, tal. Os meus pais me levaram no médico e os caras, todas as vezes, eles me medicavam com um bezetacil. Eu tomava uma bezetacil porque eles achavam que era só uma infecção de ouvido forte. Enfim, tomava essa injeção e ia embora pra casa. Passava um tempo, mesmo quadro. Um dia meus pais, eu já era acompanhado por um médico especialista. E o cara, por algum motivo, nunca foi muito, não teve um preciosismo, assim. Enfim, um dia meus pais foram buscar uma outra opinião. Porque achavam estranho que isso não cessava. E daí eu fiz exames e daí foi diagnosticado um tumor no ouvido esquerdo. Dentro de um do namastóide, assim, né? Que é uma parte do ouvido. Enfim. E daí, assim, mano, quando meus pais descobriram que, de fato, se tratava de um tumor, eu também tava num período de puberdade, assim. Que eu tava crescendo. Então, isso acelerou muito. Todo ano eu tinha que fazer uma cirurgia, mano, no ouvido esquerdo. A gente ia pra Curitiba, operava lá. Era um tumor benigno, né? Não era câncer. Não, não. Era um tumor benigno. Os médicos removiam ele. Mas era batata, assim, mano. Passava um ano, eu repetia os exames, ele aparecia de novo. Por causa do meu organismo mesmo, que tava crescendo. E daí, tipo, mano, passava... É, eu fazia cirurgia tudo final de ano. No meio do ano, eu repetia os exames e era batata. Eu tava com o quadro de novo, agendava a cirurgia. Cara, eu operei meu ouvido, tipo assim, sei lá, eu acho que dos 10 até os 16, por aí. E o médico falou, tipo, ele falou, olha, você só vai... Cara, o seu quadro só vai equilibrar quando você passar por verdade. Porque daí seu corpo vai estabilizar e ele vai parar de produzir os hormônios. Enfim, tem toda uma explicação lá. E, cara, na verdade foi uma estação, assim, foi um período de... Onde a gente pôde, como a própria canção diz mesmo, provar da bondade de Deus. Porque era um período de muita recessão financeira. Tipo, os meus pais muitas vezes não tinham grana pro tratamento. E Deus levantava pessoas, irmãos, que abençoavam a gente. Tipo, irmãos que emprestavam o carro pra gente ir. Tipo, Deus provia uma hospedagem pra gente. Por exemplo, os seus primos mesmo, o Júnior e o Daniel, moravam em Curitiba nessa época. E a gente dormiu na casa deles. Então, tipo, mano, a gente via a bondade de Deus alcançando a gente, assim. A gente sempre teve a expectativa da cura, assim. Sempre. Mas, cara, por algum motivo Deus não fez. Tipo, hoje eu ainda tenho essa perda auditiva. Essa perda auditiva, eu escuto bem pouco. É até engraçado, assim. Já aconteceu várias vezes de eu estar em lugares, as pessoas me chamarem. E eu não olhar pra ninguém. E depois o cara vir falar. Pô, mano, achei que você é mó arrogante. Te chamei, se nem olhou. E eu não ouvi o cara, mano. Nem sei se eu preciso pôr isso, mas é engraçado isso, mano. Tipo, muitas vezes... Se você algum dia falou que o Paulinho... Passou algum gajo, chamou o Paulinho e tal. Ele não respondeu, tal. E a resposta, mas tudo bem. É muito engraçado isso, cara. E daí, às vezes, a Beca me ajuda. Se a gente tá em algum lugar, ela me cutuca. Tipo, daí... Mas, enfim... Voltando ao que você falou. Faz muito sentido, mano. Eu continuo crendo pela cura do meu ouvido. Eu continuo crendo que Jesus pode... Cara, restaurar a minha audição por completo. Eu oro por isso. Mas, sendo bem sincero, assim... No meu coração existe essa... Essa paz, assim, mano. De que Deus... De alguma forma tem posicionado, assim... O nosso coração. Isso não é um impedimento, saca? Isso não atrapalha a nossa vida ministerial. É... Pra ser sincero, assim... Isso é até um... É algo que me impulsiona, assim... A... Cara, a buscar mais sensibilidade, assim... No sentido de musical mesmo, sabe... De aprimorar o ouvido, enfim... Mas... De fato, cara... Foi uma estação onde a gente provou muito da bondade de Deus. Deus nunca deixou faltar nada. Deus nunca falhou em nada. Muito pelo contrário. O Senhor sempre foi pontual. Sempre foi... Preciso, assim... No cuidado dele, mano. Amém. É muito forte isso, né... E daí... A próxima pergunta pra gente só conversar... Porque eu acho que essa canção tem tudo a ver com isso, né... O quanto que uma... O quanto que uma declaração de fé tem poder pra mudar a nossa vida. É... O quanto que uma... Uma canção como essa, que eu creio que é uma declaração de fé... Pode mudar a nossa perspectiva. Pode mudar a nossa forma de encarar os nossos... Os nossos problemas, os nossos desafios, né... Na sua... Você, agora, conversando sobre isso, né... Depois posso até falar alguma coisa, mas pra você... Quanto que uma declaração de fé pode mudar, entendeu? Sim... Pedro, mano... Eu acho que ela muda tudo... Sabe... Eu acho que não é à toa que a palavra fala que existe poder no que a gente declara. A Bíblia fala isso, né... Que as palavras têm o poder de gerar vida, mano... Ou morte. Sabe... Às vezes a gente tá vivendo situações difíceis na nossa vida, na nossa rotina... Agora mesmo, a gente tá vivendo uma situação onde a Terra tá sendo encontrada, entre aspas, por um vírus... É... E quando a gente imaginou que isso ia acontecer... É... E assim, se a gente olhar pro cenário atual... E a gente começar a declarar... Essa mente que a gente vê, né... É, mano... Isso vai ter o poder de produzir no reino espiritual muita coisa... É... Então, assim... Eu acho que, respondendo a sua pergunta... O que a gente declara pode provocar a vida, mano... Exato... Sabe... E falando sobre fé especificamente também... Sabe... E hoje, assim... É... Frequentemente... Quando a gente se depara com alguma situação difícil... Onde a gente precisa exercer fé... Essa canção, ela... Ela vem como um... Um... Uma porção, assim... Sabe... Trazendo a nossa memória mesmo... Que o Senhor é bom... É... De que o Senhor é fiel... Ele já fez... Então, Ele tem poder pra fazer de novo... É... É... O Senhor não falha... O Senhor não se esquece... O Senhor não muda... É... Amém... O Senhor é soberano sobre todas as coisas... Mas o que você falou é uma chave... Aquilo que a gente declara... Que a gente libera da nossa... Da nossa boca... Tem o poder de... De ativar... Vida... Esperança... Fé... É... Enfim... Eu acho que... Assim como uma declaração... A Bíblia fala sobre como... Nas palavras existe poder... Numa canção, cara... Tem... Tem muito poder... Também... Não diria que tem mais poder ou menos... Mas é que... Quando a gente ora... A gente faz uma oração... A gente... É algo que a gente tem que sempre se lembrar... De declarar... De orar... E é algo que é poderoso... Que a gente sempre precisa fazer... Mas a música muitas vezes... Uma canção como essa... Música a gente escuta várias vezes... Velho... Ela... Tipo assim... Não é igual o filme que você assiste... Às vezes um filme uma vez ou outra... A não ser que você for... Sei lá... Viciado... Numa série... Mas música você escuta várias vezes, cara... E como uma música como essa... Tem um poder... Por causa do nome de Jesus... De nos lembrar daquilo que ele já fez... E é o que a canção declara... Que eu acho muito legal... Você olha para a palavra... E você vê a fé... Crescendo... Você vê... Deus parando o sol... Deus abrindo o mar... As coisas acontecendo... Você olha para tudo o que a palavra declara... E você... Você recebe fé... A Bíblia fala isso... Quando a gente... A gente olha para Jesus... Nós olhamos para a palavra de Deus... A palavra de Deus... Ela... Ela... Eleva a nossa fé... Mas eu creio também nas experiências dos nossos irmãos... Nas pessoas à nossa volta... Pessoas que estão... Onde milagres têm acontecido... Onde Deus tem destravado... Destinos... Portas sendo abertas... Coisas acontecendo... Para onde você olha... Você vê... A bondade de Deus... E mesmo quando Deus... Ele... Talvez não abra a porta... Que você quer... Deus... Ele continua sendo... Continua sendo fiel... Continua sendo bom... E a música fala sobre isso... Para a gente sempre olhar para o Senhor... Olhar para a palavra... Olhar para as pessoas... E a gente vai ver a bondade de Deus... E é por isso que a gente declara isso... Eu provei e vi... O quão bom tu és... Jesus... Eis-me aqui... Mais uma vez... Eu estou aqui de novo... Jesus... Para te escutar... E essa é uma verdade muito poderosa... É por isso que eu... Sempre quando eu canto... Esse refrão... Eu sou muito... Sou muito cheio... Assim... De Deus... E eu tenho certeza que você também vai ser muito cheio... Quando você escutar esse refrão... Amém... Bom, mano... E outra parte da canção... A gente tem mais... Essa música foi tão boa... Que a gente colocou mais... Mais dois espontâneos... Que são... Incríveis... E uma parte... Eu não vou falar o espontâneo inteiro... Você pode até falar... Falar... No finalzinho... Eu creio e verei a glória de Deus... Há uma espera... Gritando dentro de mim... Gritando dentro de mim... Compartilha um pouquinho desse espontâneo... Depois a gente fala do próximo... Como que você chegou nesse espontâneo... O que Deus falou com você... Onde você estava... Você até comentou comigo... Como que foi essa criação desse... Cara... Eu acho que uma coisa... Primeiro que é bem legal da gente falar assim... É que... Não sei se as pessoas que muitas vezes assistem os vídeos... Têm noção disso... Do porquê que a gente libera esses momentos espontâneos... Porque na verdade é a nossa identidade... É como a gente se move... É muito do que a galera assiste nos vídeos... Na verdade é a maneira como a gente já se move em adoração... Na igreja e nos cultos... É o que a gente vive todo domingo... De domingo a domingo... E eu creio que cada um tem uma identidade... A gente sempre fala sobre isso... A gente tem outras boas... Sim... Enfim... É... Mas eu digo isso porque a gente até falou sobre isso... Mas a gente vai postar essas partes ou não... A gente coloca os espontâneos ou não... E é muito parte de quem a gente é... Mano... Esse espontâneo... Ele fala... Há uma espera gritando dentro de mim... Um anseio por te ver movendo aqui... É... Eu creio e verei a glória de Deus... Se movendo aqui... Na verdade esse espontâneo... A decisão de liberar ele... Depois dessa canção do Eu Proveivi... É porque ele também é uma resposta... Porque quando a gente declara... Eu proveivi... O quão bom tu és... A gente diz... Eis-me aqui Senhor... De novo... Então... O que a gente está fazendo? A gente está declarando a bondade de Deus... E a gente está dizendo assim... Eu vou ficar aqui... Até ver a sua bondade se manifestando... Vou provar de novo... É... Então... Quando a gente termina dizendo... Eis-me aqui Senhor... De novo... Ou seja... A gente está olhando para Jesus e está dizendo... O que depender de nós... O Senhor vai encontrar a gente aqui sempre... Querendo provar essa bondade... Então... Depois que a gente cantou isso... A gente começou a declarar... É... Eu creio e ouvirei a glória de Deus se movendo aqui... É mais uma declaração de fé... E é muito engraçado... Porque... Engraçado não... Mas é... É intencional nesse sentido... Ah... Porque o espontâneo diz... Há uma espera gritando dentro de mim... É muito interessante a gente pensar que... Muitas vezes em situações difíceis... Onde a gente está esperando pela manifestação da vontade de Deus... E você se vê às vezes ansioso... Preocupado... Ou enfim... Pode saber... O que está acontecendo em você... É que você está esperando pela manifestação da glória de Deus... Amém... O desafio... É que muitas vezes as nossas emoções... Querem colocar a gente num lugar de... É... De fragilidade assim... De medo... Mas... Uma vez que eu provei da bondade de Deus... Eu sei quem Deus é... Ah cara... Daí eu posso esperar por coisas maiores... É... Por isso que essa espera grita... Sabe... Por isso que... Esse anseio... Ele é profundo... E é uma declaração de fé... Eu creio... E eu verei a glória de Deus se movendo aqui... Então... Mano... É... É muito legal... Porque quando a gente liberou isso na noite lá da gravação... Eu me lembrei desse refrão... E Deus já tinha liberado esse refrão pra nós numa outra administração... E mais uma vez foi uma administração que a gente estava juntos... É... A gente foi pra uma igreja ministrar aqui perto de Londrina... E cara... Eu cheguei nessa igreja aí... E você chegou depois... Até que você estava fazendo... Resolvendo umas coisas... A gente chegou primeiro com os meninos... E durante a passagem de som toda... Isso ficou queimando no meu coração... Deus... Eu quero ver a tua glória se movendo nesse lugar... E eu não sei te explicar, Pedro... Era só um ímpeto muito forte no meu coração... Eu tinha a impressão assim de que existiria uma nova canção naquela noite... E daí a gente estava lá nessa igreja já com os irmãos... E você chegou depois... A gente orou antes pela administração... E a gente estava juntos ali buscando entender o que Jesus queria fazer naquele lugar... E uma parte desse refrão veio... E eu não sei se você se lembra... Mas... Mano... A gente passou... Talvez aí de... Sei lá... Cinquenta minutos que a gente ficou ministrando... A gente ficou uma meia hora só declarando isso... Eu creio e verei a glória de Deus se movendo aqui... E foi uma noite muito preciosa... Enfim... Na gravação... Eu tive essa impressão... Do meu espírito... De Deus falando para nós... Libera isso... Libera isso... Porque... Eu penso em depois... As pessoas ouvindo e declarando essa realidade... Sobre a casa delas... Sobre a família delas... Sobre o filho que está longe do Senhor... Sobre talvez um casal que está à beira da separação... Eu creio que essa canção... Ela verbaliza isso... Não... Eu creio... E eu verei a glória de Deus se movendo aqui... No meu casamento... Na minha casa... Restaurando as coisas... Reestabelecendo... Enfim... As alianças... É... Acho que é isso... Massa... Muito... Eu lembro desse dia... Quando você cantou... Nesse refrão... Eu fiquei... A gente ficou muito tempo nele mesmo... Eu lembro... Nessa noite... Mas é muito forte essa declaração... Que existe uma espera... Um anseio... Eu acho que tem a ver muito... E daí eu de novo... Eu aponto para a ilha de local... De momentos onde a gente está... Às vezes cantando... E coisas espontâneas surgem... Desse lugar de espera mesmo... A gente não vai sair daqui... Se a gente não viver essa realidade... É uma identidade nossa... Muito grande... Se precisar ficar aqui mais um pouco... A gente vai ficar... A gente crê... Nós cremos que existe algo mais... Uma porção nova... Daquilo que Deus Ele quer fazer... E essa música... Para mim fala muito disso... Essa partezinha... De que existe uma espera... Existe um anseio... Pô Deus... Eu estou aqui... Aquilo que eu já recebi... Foi muito bom... Eu já provei e vi que o Senhor é bom... Mas... Meu... Existe algo mais... Vem quanto a glória... Isso é muito forte... O terceiro... O terceiro e último refrãozinho... Que vocês colocaram daí... E vai estar na canção... Quando você escutar... É assim... É isso que Ele faz aqui... É isso que Ele faz aqui... Daí você repete duas vezes... Ele me chama para mais perto... Ele libera um decreto... Isso... Que também tem a ver com uma... Uma postura de fé... Uma palavra de fé sendo liberada... E você se agarrar em algo que Deus Ele já falou a seu respeito... E que Deus Ele vai fazer... Existe um decreto sobre a minha vida... Fala dessa partezinha... Que também para mim... É uma das partes... É que a canção inteira está boa... É verdade... Você vai escutar... Tem 17, 18 minutos... E com esses refrãozinhos aí... E ficou muito boa... Essa parte... Cara... Olhando para a noite... Assim como um todo... Para esse período de... Enfim... Da adoração... Olhando para a noite toda... E para esse período... De adoração... É... Eu vejo que o Espírito Santo... Liderou a gente... Assim até esse lugar... Porque primeiro a gente cantou da bondade... A gente se lembrou da bondade... A gente falou... A gente vai ficar aqui até provar isso... Depois a gente... A gente declarou... Que nós cremos... E veremos a glória se movendo... E depois a gente chegou nesse ponto... Onde os decretos foram sendo liberados... Amém... Então... Cara... O texto assim... A passagem que me remete... Quando a gente canta isso... É a passagem de Esther diante do rei... Quando a Bíblia conta a história de Esther... E a palavra fala que ela achou favor diante do rei... E o rei libera um decreto sobre ela... Então... Na verdade o rei... Condena um outro cara que queria... É... Praticamente... Acabar com aquilo que... Que Esther estava construindo... E tirar o lugar dela no reino... Enfim... Mas a palavra diz que Esther encontra favor... Diante dos olhos de Deus... Eu creio, Pedro... Que todas as vezes que a gente se posiciona nesse lugar... De esperar... Para que o Senhor se mova... Eu creio que... Essa é uma das coisas que faz com que o Senhor libere favor em nós... Sobre nós... Ou seja... Eu acho que tem a ver com perseverança... Amém... Saca? Então... Talvez muita gente que está ouvindo a gente... E que vai escutar a canção... Está orando por algumas coisas há muito tempo... E eu quero te dizer... Permaneça... Permaneça... Porque há um decreto para ser liberado sobre a sua casa... Há um decreto para ser liberado sobre o seu filho... Sobre a sua esposa... Sobre o seu marido... Há um decreto da parte de Deus... E a perseverança é uma chave... Amém... Quando a gente permanece... O Senhor libera... Amém... Quando eu penso nesse refrão... Eu penso num rei... Te convidando para entrar... É... Quando você entra e você... Está diante do rei... Ele te chama para mais perto... Ele traz você para perto... Quer dizer... Proximidade e intimidade... E daí ele libera... Ele fala algo para você... É irrevogável... Não tem o que vai mudar aquela palavra... Porque a palavra do Senhor... Ela não mente... Ela não vem para trazer confusão... Ela não vem para destruir os nossos sonhos... Ou destruir quem nós somos... Ela vem pelo contrário... Para nos construir... Para nos afirmar... Para abrir uma porta... Para nos fazer ter uma perspectiva... Que Ele tem a nosso respeito... A nossa vida... Dos nossos filhos... Da nossa casa... Isso é muito forte... Porque fala de algo que a gente precisa... A gente se apega a isso... A uma palavra de Jesus... Quando a gente tem uma palavra de Jesus... Isso basta... É... Quando a gente tem um versículo... Que traz vida para nós... E norteia a nossa vida... Meu... Acabou... Não importa o que esteja acontecendo... Não importa as tempestades... Né... Deus Ele está com a gente... É... Não importa o que aconteça... É... Isso é muito forte para mim... E também a proximidade... A intimidade... Né... Do decreto ser liberado... Isso é muito... Isso é muito especial... E... Bom... Essa canção... Ela falou muito comigo... Eu fui muito abençoado aquela noite... Quando a gente gravou... Né... Gravamos no Geração Unido... Fomos muito abençoados... Não sei se você quer falar mais alguma coisa... Para a gente terminar... Eu acho que é isso... Mano... Enquanto você falar... Uma chave assim... Que eu quero deixar... Para você que está ouvindo... Esse podcast... É que sabe... Quando o Senhor... Quando a gente... Assume esse lugar de perseverança... É... A resposta de Deus... Nem sempre... É... É o propósito que Deus quer... Gerar na sua vida... Eu diria que Deus está muito mais interessado... Em alguém que é perseverante... É... Ou seja... Em alguém que está disposto a estar em um lugar... Não importa o tempo que for... É... Porque a palavra de Deus diz que... Para todas as promessas de Deus... Nós temos um sim e um amém... Ou seja... Nós temos as respostas já... Deus vai liberar os decretos... O que eu creio que o Senhor está preocupado... É que Ele quer encontrar em nós... Disposição para a intimidade... Porque é na intimidade... Que os decretos... Eles são liberados... Então mano... Eu tenho sido desafiado assim... Pedro... A esse lugar assim... Eu acho que... Cara... Deus fala com a gente... Deus tem prazer em falar com a gente... Mas eu tenho a impressão que existem algumas coisas que Deus quer falar mais perto... Sabe... Deus quer a gente um pouco mais... Mais próximo... E quase sempre... Os decretos fundamentais... Eles são liberados nessa atmosfera... De profunda intimidade... Em outras palavras... Muitas coisas que Deus quer falar e fazer na sua vida... Ele quer falar especificamente para você... Ele não vai gritar no meio da multidão... Ele quer que você esteja perto o suficiente para ouvir... E receber aquilo que Ele tem para falar e fazer... Então a intimidade... É um... É um... É um convite do Senhor para nós... Amém... É isso... Bom pessoal... Terminamos aqui mais um podcast... Com a música Eu Provei e Vi... E as demais... E as agregadas... As agregadas aí... Que tem várias histórias também para contar... Espero que você tenha sido muito abençoado com esse podcast... E eu tenho certeza que você vai ser abençoado com essa música... Amém... Então aproveita e compartilha aí com o pessoal... Até esse podcast depois quando a música vier... E é isso aí... Deus abençoe e até a próxima... Até o nosso próximo encontro com os podcasts do Drops aqui... Até mais... Até mais... Até mais... Até mais... Até mais... Até mais... Tchau, tchau.